Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado My Little Jelly Moon Este é um joguinho novo gratuito para os celulares e ele é um joguinho casual onde você tem que cuidar da sua geleia Então tem diversos tipos de minigame, puzzles, enfim, neste vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay De como ele funciona, se vale a pena ou não baixar certo Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante pra mim Então taca o dedo no like aí e vambora Bom, o link do jogo vai estar na descrição, ele é grátis e só pesa 220 MB O joguinho é todo fofinho e, bom, vamos lá, como ele funciona é bem simples Estou vendo que a gente tem este mundo aqui, né, é o meu mundo E tem essas geleinhas aqui, que são os bichinhos que nós temos que cuidar, tá Então o objetivo principal é cuidar desses bichinhos, então a gente pode clicar aqui, vou clicar nesse capitão aqui E aí, ó, ele tá tudo bem, ele não tá pedindo comida nem nada, a gente pode dar comida para essas geleias A gente pode cuidar também, às vezes eles vão pedir medicina, né, vão pedir algum remédio E também tem como a gente dar alguns presentinhos pra ele, aqui a gente consegue ver os outros, ó Tem o IVA, tem aqui os outros, tem o Little Pirata, né, e também tem aqui a Rubi, né, que é a nossa principal geleinha que a gente começa Bom, e aí o que você tem que fazer com essas geleias, tá, tem diversos tipos de minigame, mas o principal é você envia elas numa expedição de caça ao tesouro Vou clicar aqui no navio, esse aqui precisa de duas geleias e elas tem que estar bem alimentadas e bem cuidadas, né Por exemplo, a Rubi e o Little Pirata não podem ir porque eles estão precisando de comer Então vamos clicar no capitão e no IVA ali, né, e vamos dar start Agora a gente tem que esperar esse tempo aí, que eles vão retornar com um baú de tesouro, ó Enquanto isso a gente pode ir clicando aqui, ó Sai, 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 me dá, me dá, me dá Ó, ela tá pedindo aquela tipo de comida ali, né, é o... essa goazinha aqui, eu vou dar isso aqui pra ela Eu tenho um pãozinho, vou dar um pãozinho pra ela também Pronto, agora ela tá boa Pra gente mandar ela nessa expedição da... da jangada, né Ele aqui também tá precisando... ele tá pedindo algum tipo de comida? Não tá, então vamos... Ó, a gente pode vir aqui no shopping e comprar vários tipos de comida, né A loja vai se recupondo de tempo em tempo, tá Então vai ter horas que a gente não vai ter pra comprar, ó Por exemplo, eu não tenho mais pra comprar Daqui a 5 minutos, né, 4 e 50 Novas comidas aparecerão pra gente poder comprar Então enquanto isso eu vou comprar aqui, ó 10 cookies, né E também 10 daqui de... eu não sei o que é frango Ah, esse aqui tava com desconto, droga Eu já tenho pouco dinheiro, tá E por que a gente tem que enviar eles? Pra poder ganhar o ouro, ó Voltou aqui, né O capitão e o IVA da expedição A gente ganhou o baú, vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Veio aí um puzzle E esse é o minigame que eu tava comentando A gente vai clicar ali em game, tá E aí aqui tem os puzzle list, né Todas as listas de puzzles que vão acontecer Eu tô bem no início do jogo, tá Como ele acabou de ser lançado Tô gravando aqui logo em sequência Então não desbloqueei tantos puzzles assim Mas os puzzles são bem simples Pelo menos esses no início aqui Como tá dito, né São easy e tem muito puzzles E vocês vão conseguindo esses puzzles, ó Tem bastante, né Conforme você vai enviando Essas suas geleinhas Para a caça ao tesouro, né Procurar as coisinhas, ó Um de dois Esse aqui a gente tem que pensar, né Uma forma do nosso... Da nossa geleinha E para o tesouro Então é bem simples A gente vai botar esse negócio aqui no meio Bem de boa Agora ele vai andar até lá E conseguimos bem... Como vocês puderam ver É bem fácil, né Pelo menos o início desses puzzles E a gente ganha o ouro Justamente pra gente poder comprar mais comidas E continuar fazendo entregão Então vamos fazer aqui as quests, ó Tem aqui as quests, né Tem as coisinhas que a gente encontrou, né O tesouro que a gente foi encontrando A gente encontrou aqui um crabzinho Um sword e uma wood, né Uma madeira ali, tá Tem aqui o shopping Onde a gente pode comprar outras coisas Uns boosts com dinheiro de verdade Você não precisa, tá Tem aqui as quests, né Eu tenho que completar 5 de 6 Pra poder ganhar aquele ouro Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue enviar alguém Pelo barco mesmo Ó, tem muita gente pedindo comida, tá Esse aqui não tá pedindo nada específico Então eu vou dar isso aqui pra ele Fiz bola, agora ele tá bem Isso aqui tá pedindo pãozinho Eu não tenho pãozinho Por que o pãozinho? Pãozinho equivale a 2, né Põe ele ali, ó Vale 2 coraçõezinhos Vamos fazer Ele tá pedindo Opa, biscoito aqui, ó Ótimo Pronto Então, todos os bens Então vamos mandar esses dois aqui Vamos restartar E vamos mandar aqui na jangada O capitão O capitão e o Eevee junto Agora a gente tem que esperar Né Esse tempo aí, ó A jangada equivale a menos tempo Mas as recompensas são menores, né Ó, o crabzinho aqui, ó Bem bonitinho, bem fofinho, né O joguinho é todo fofo, tá Não tem em português, mas não se preocupe Dá pra entender Não tem muita dificuldade de você entender Esse, ó Vamos pegar esse primeiro aqui, ó Eles já tão voltando de navio, né E cara, eu acredito que na direita aqui Tem muito mais coisas pra explorar Muito mais navios, outras coisas Vai ter uma hora que vai ter muita geleia aqui Vai ser incrível a gente ver isso aqui Cheio de geleia, né E se você gostou do jogo O link dele tá na descrição Ele é grátis, tá Ó, olha aí Conseguimos uma nova geleinha Um Clemente Todo elegante aí Muito legal, né Ó, thank you, save me A gente salvou ele, né Vamos lá Tesouro Aí Clemente Beleza Agora ele vai Ele é um dos nossos aqui E a gente inclusive consegue mandar ele Para o navio, né A gente vai precisar de três agora aqui, ó No navio Vamos ter que botar Vamos dar comida aqui pra eles, ó Ele tá pedindo coisas que eu não tenho Então eu vou dar Vou dar comida Vou dar essa comida aqui mesmo Ele tá Tá bom Tá todo mundo bonzinho Vamos mandar os três, né Vamos startar aqui Vamos ver se vai demorar mais ainda o tempo E agora é um minuto e trinta, né E conseguimos concluir aquela quest lá De seis missões Mais cento e cinquenta moedas Vamos ver a nossa A próxima missão é completar nove missões E a gente ganha ali, né E aqui tem todas as informações do tesouro, tá Como eu já mostrei Aqui também tem os negocinhos Vamos clicar aqui Outro baú E vamos ver o que a gente conseguiu aí Ó, mais um puzzle muito bom Vamos jogar ele já já Só deixa eu mandar eles pras missões E sempre façam isso, ó Ai, o cara tá segurando o pacote de dinheiro ali Pega ele, pega ele Tem que clicar ali Aí, ó Pegamos Conseguimos Bom, agora vamos enviar ele pra missão, né Bom, ele quer biscoito Tem biscoito E esse aqui não tá pedindo nada específico Ai, cara Vou ter que comprar mais coisas Vou comprar esse aqui que tá com desconto, né Vou comprar logo dez Pronto Agora a gente vai enviar eles dois de novo Sempre mandem eles pras missões, né E fica atento, ó Trinta segundos Dá tempo da gente fazer um puzzle lá Bem bacana, né Um joguinho bem divertido Bem simples, né Mas ele é bem gostosinho de jogar Relaxante A musiquinha dele Ó Temos aqui uma nova Ai, droga, não Posso dar reset? Vou dar reset Reset Nossa, caiu certinho Eu ia girar o... A peça, né Mas nem precisou Ela... Ela... Propriamente girou Porque ela é toda molenga, né Mais de cento e cinquenta moedinhas aí E como vocês puderam ver, né Joguinho bem simples E é bem fácil, tá Dá até para os seus filhos jogarem também aí Vamos ver o que vai vir aqui, né Que agora eu enviei três pessoas, né Três geleinhas Para essa caça ao tesouro Vamos ver se vai vir uma coisa interessante aí, ó Olha aí Veio o outro O Aqua Olha que fofinho Que legal Bem divertido, né Olha aí, ó Thank you Eu sou o Aqua Olha lá Ele é o Aqua, né Bem legal Vamos pegar essa última recompensa aqui Vamos ver Vamos ver o que que veio Que interessante Aí, ó Veio um Yellow Umbrella, né Um guarda-chuvinha aí Um parasol Enfim Bom Esse é o jogo aí, galera Eu queria mostrar para vocês Como vocês puderam ver Joguinho bem divertido Ele é novo E ele é grátis, tá O link do jogo vai estar na descrição Quem tiver interesse de baixar Lembrando mais uma vez aí, tá Então, quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo E aí Um abraço E aí E aí